Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender como que a gente consegue rotacionar a imagem aqui dentro do R. Nas outras aulas a gente ensina um tanto de coisa, como que a gente abre uma imagem do próprio computador da gente, como que a gente consegue mudar brilho, contraste, fazer a correção gama, como que a gente consegue mudar a resolução da imagem. Assiste as últimas aulas aí, com certeza vocês vão aprender bastante. Então, iniciando, vou começar apagando a memória do R, posso ir aqui na vassourinha, vou ativar o pacote, library, esp image, vou abrir aqui um arquivo de exemplo, x igual a exemplo imagem, vou carregar nossa primeira imagem aqui de exemplo, vou colocar read im igual a d, underline imagem do ex, plot igual a verdadeiro, para a gente visualizar a imagem aberta. Então, a gente vai trabalhar aqui com essa imagem, vou colocar aqui em m2 igual a res, size, image, vou colocar aqui em m, eu vou colocar percentagem igual a 30. Então, para diminuir o tamanho dessa imagem na memória do nosso computador, eu vou diminuir ela considerando apenas 30% da sua resolução, ou seja, 30% do número de linhas, do número de colunas que a gente tem nessa imagem. Então, vocês conseguem ver que, deixa eu colocar aqui, plot igual a show, só para a gente ver como que vai ficar. Então, vocês conseguem ver que a mudança da resolução, pelo menos visualmente aqui, nem trouxe tantas alterações. Embora antes nós tivéssemos aqui 12.304 linhas, e agora a gente tem apenas 691, 1728 linhas, 518. Então, isso vai dar uma redução do esforço computacional muito grande. Agora, a gente pode utilizar uma função para a gente rotacionar a imagem. Então, tem uma função chamada rotacionar em vez, underline image, abrir aqui o manual só para a gente ver. E a gente consegue fazer essa mudança aqui na rotação, apenas mexendo aqui, colocando o arquivo nosso que é a nossa imagem, e falando qual que é o ângulo que a gente quer fazer essa rotação. Então, eu vou colocar aqui, rotacionar imagem em 2, para a gente ter aqui uma imagem com um tamanho menor. Vou colocar aqui ângulo de 20 graus, por exemplo. Vou colocar aqui, plot igual a show. Vou dar um CTRL ENTER. Então, vocês conseguem ver que a gente rotacionou a imagem, né? Rotacionei ela aqui em 20 graus. E o fundo aqui ficou preto. Se eu quiser colocar um fundo de alguma outra cor, basta eu colocar aqui, BC, background color igual a C. E colocar, por exemplo, eu quero vermelho. 1, para a banda de vermelho, 0 para de verde, 0 para de azul. E mudando os valores aqui de RGB, vocês vão conseguir colocar qualquer cor que vocês queiram aqui no background. Ok? Então, esse BC color serve para mudar essa cor que a gente vai ter aqui por trás. E o ângulo é a rotação que a gente quer rotacionar essa nossa imagem. Coloquei aqui para rotacionar 90 graus. Então, só de fazer isso, a gente consegue criar um outro objeto que vai ter, então, essa nova configuração. Só para a gente ver em M2 e M3. Então, a gente fez uma rotação nessa nossa imagem. Então, a gente conseguiu ver aqui como que a gente consegue utilizar essa função de uma forma bem tranquilinha, bem fácil. Tudo bem? Vocês acompanhem aí as próximas aulas, né? Que sempre, sempre a gente está postando muitas coisas legais. Já tem muitas informações aqui sobre o R. Até a próxima aula. Tchau.